Chega um pouco mais Deixe isso pra lá Vem, desliga essa doideira Quero te lembrar Coisas triviais Domingar a quarta-feira Posso te contar Tudo que sonhei um dia Tudo só pra chegar Aqui Pra sentar e conversar Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Munido de amor Fica um pouco mais Quero perguntar De coisas que não cabem em respostas Pra descomplicar dilemas ancestrais Mais amor por tudo que não gosta Tudo pra viver Tua boa companhia Tua boa companhia Tua boa companhia E tudo pra sentar e conversar E tudo pra sentar e conversar Até de toda quanta paz Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Munido de amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal